Monstros e Criaturas Além de vampiros, a série apresentou uma ampla variedade de monstros e criaturas sobrenaturais Buffyverse. O universo de Buffy, incluindo Angel e outras histórias relacionadas, é conhecido como Buffyverse Episódio Musical. A série teve um episódio musical chamado Onse Mori, Witch Feeling, que se tornou um dos episódios mais populares Primeira Caçadora. A primeira caçadora foi ativada na antiga Suméria.